Tamo juntos, negada! É Rubens, prefeito de São Luís O homem disparou, é nós trabalhando Os contra falando e Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Agora é Rubens do lado do povo Junto com Lula e Flávio Dino pra ganhar o jogo O homem disparou, disparou, disparou 65 disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso Será o melhor prefeito para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou 65 disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia, tem gente pulando É pro lado dele, não tem jeito Pois é ele que o povo quer O trabalho é garantido, pode botar fé É 65, tá no time da mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho é garantido, pode botar fé E parará papá, parará papá, parará papá O homem tem história E vamos rumo à vitória E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá O homem tem história E vamos rumo à vitória Segura o 65 que eu quero ver Tem jeito não, homem Disparou, disparou O homem disparou É 65 Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia Tem gente pulando É pro lado dele Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho é garantido, pode botar fé É 65, tá no time da mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho é garantido, pode botar fé E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá O homem tem história E vamos rumo à vitória E parará papá, parará papá Parará papá, parará papá O homem tem história E vamos rumo à vitória Eita, queimei assim 65, meu povo E disparou, disparou Tamo junto, minha gente Deixa com nós É nós trabalhando Os contra, falando E Deus abençoando Nunca foi sorte Sempre foi Deus É Rubens Prefeito 65 E o Brasil É compacto É importante E depois Par Seriously Obrigado.